Caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira da saúde e dos enfermos. Por isso, eu trouxe uma linda reflexão do pensador católico Plínio Correia de Oliveira a respeito dessa devoção. Ouça com bastante atenção, pois você verá que Deus quer que você recorra a ela. Mas isso vale para todos, viu? E é algo que tem a ver com o Sagrado Coração de Jesus, é realmente impressionante. E no final, nós faremos uma oração à Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Bom, mas antes de eu começar a ler essa reflexão, eu quero pedir para você fazer sua inscrição no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Faça isso para que o canal do Coração de Jesus cresça cada vez mais e para que o seu nome seja lembrado na Vigília de Orações. E deixa eu te avisar que hoje será celebrada a Missa de Nossa Senhora de Lourdes e do Coração de Jesus pela saúde. Então, ó, se você ainda não incluiu o seu nome, ligue o quanto antes no 0800-580-0184 e inscreva suas intenções nessa celebração. Dê uma pausa no vídeo, não tem problema. Ligue no apostolado e inclua seus pedidos na missa. Essa é a ocasião perfeita e única para você fazer seus pedidos de saúde, proteção, contra doenças, libertação dos vícios, etc. Bom, agora sim, eu vou ler aqui para você o que escreveu o doutor Plínio Corrêa de Oliveira a respeito das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Deixa eu pegar aqui um segundo. Prontinho, vamos lá. As aparições de Lourdes se inserem numa série de aparições de Nossa Senhora no século XIX, que culminam com Fátima e a afirmação do reinado de Maria. A aparição de Lourdes, portanto, está num pontilhado de aparições que, nas noites extremas de nossos dias, são como que uma clarinada anunciando que o reino de Maria virá. Em cada uma dessas aparições está presente a ideia da mediação universal das graças e do reino de Maria. Mas isso, em Lourdes, se pode dizer debaixo de um título especial. Nosso Senhor poderia ter dado essa fecundidade estupenda de milagres a um santuário dele. Na França, por exemplo, há um santuário magnífico consagrando uma devoção estupenda a ele, que é o santuário de Paré-Lemoniar, onde o Sagrado Coração de Jesus fez suas revelações à Santa Margarida Maria Alacoque. Ele poderia perfeitamente fazer com que esses milagres se dessem lá. Poderia fazer darem todos os santuários consagrados a ele. Mas não é verdade. Ele quis. Preste bem atenção aqui. Nosso Senhor quis que a maior fonte de milagres que houve na história da igreja e do mundo fosse num santuário consagrado à Nossa Senhora. Quer dizer que ele quis que aquelas curas todas só fossem obtidas sob o abrigo de Nossa Senhora, depois de uma aparição de Nossa Senhora, como uma graça de Nossa Senhora, e mediante um pedido feito à Nossa Senhora. Quer dizer, todas essas curas estupendas, ele quis que passassem pelas mãos dela. Quis que passassem para quê? Evidentemente, para documentar a verdade da fé da mediação universal. E que se passassem para quê? Para os homens compreenderem bem até que ponto ela pode tudo. As piores doenças, os maiores males e os sofrimentos mais horrorosos, ela cura. Ela toma as leis mais inflexíveis da natureza e as elimina. Ela vence tudo. É um tal domínio de Nossa Senhora sobre a natureza, como mais não se pode imaginar. Bom, isso tudo é feito para mostrar que todas as graças vêm por meio dela. E a presença de todas as graças nas mãos dela, para serem distribuídas, quer dizer que ela é a rainha do céu e da terra. Por ela, passa tudo. Resumindo, as aparições de Nossa Senhora de Lourdes são apenas mais uma confirmação do reinado de Maria, que também foi anunciado em Fátima. E mais, Deus permitiu que os milagres fossem operados por ela, como a cura das doenças. Pois Ele quer que façamos nossos pedidos à Nossa Senhora, para entendermos que Maria é rainha do céu e da terra. E para atender a essa vontade de Nosso Senhor de recorrer à Virgem de Lourdes, eu te convido para rezar agora essa oração à Nossa Senhora de Lourdes, composta pelo Papa Pio XII. Vamos lá. Dóceis ao convite de vossa voz maternal, ó Virgem Imaculada de Lourdes, acorremos a vossos pés, junto da humilde gruta, onde vós dignastes aparecer, para indicar, aos que se extraviam, o caminho da oração e da penitência. E para dispensar aos que sofrem as graças e os prodígios da vossa soberana bondade. Recebei, Rainha Compassiva, os louvores e as súplicas que os povos e as nações oprimidas pela amargura e pela angústia elevam confiantes a vós. Ó resplandecente visão do paraíso, expulsai dos Espíritos, pela luz da fé, as trevas do erro. Ó místico rosário, com o celeste perfume da esperança, aliviai as almas abatidas. Ó fonte inesgotável de água, salutar com as ondas da divina caridade, reanimai os corações áridos. Fazei que todos nós, que somos vossos filhos, por vós confortados em nossas penas, protegidos nos perigos, sustentados nas lutas, nos amemos uns aos outros e sirvamos tão bem ao vosso doce Jesus, que mereçamos as alegrias eternas junto ao vosso trono no céu. Amém. Agora nós chegamos ao fim do vídeo de hoje. Mas antes de me despedir, eu preciso te lembrar da missa de Nossa Senhora de Lourdes, que será celebrada hoje. Você ainda tem tempo de incluir seus pedidos, viu? Então ligue agora mesmo no 0800-580-0184. E lembre-se, hein? A ligação é grátis. E olha, uma outra oportunidade de fazer seus pedidos à Nossa Senhora de Lourdes através da missa, você só vai ter ano que vem. Então não deixe de ligar agora para incluir suas intenções nessa celebração. E ó, mais uma coisinha. Se você ligar e não conseguir falar conosco, acesse o site que está na descrição deste vídeo. Lá você vai poder incluir os seus pedidos na missa de hoje. Tudo bem? Agora sim eu fico por aqui. Lembre-se, hein? Faça sua inscrição no canal, acione o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo. Santíssima Virgem de Lourdes, Padroeira dos Enfermos, rogai por nós. A Mãe de Lourdes, A Mãe de Lourdes, Mãe de Lourdes, A 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 Mãe de Lourdes, Obrigado.